E aí, caras? Sejam bem-vindos ao Intervalo Pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react. Desta vez, mais uma do TK que lançou hoje. Rap Lado Escuro. A marca da maldição. Produção do Sidney Scassio. Exato. Hoje a gente vai trazer ele. E eu queria pedir pra vocês seguirem a gente lá naquele site roxo de stream que a gente vai, talvez, que sabe, assim, migrar pra lá, né? Ou a gente vai ficar fazendo dividido. Não sei, a gente vai ainda decidir. Mas eu queria pedir pra você ir lá e seguir a gente. O link vai estar no primeiro comentário fixado pra vocês darem uma olhada. Não se esquece. E se inscrever no canal que a gente tá com quase 40 mil inscritos. Por favor. Falta só dois mil ou mil e pouquinho. Então ajuda a gente nessa batalha épica. Agora sem as delongas, vamos para o vídeo. Vamos para o vídeo. Um, dois, três e play. Ajude o canal escutando minhas músicas no Spotify. Link na descrição. Ok. Oh, louco. Diferente, hein? Já emocional. Bem do Naruto, né? Oh, louco. Esse é novo, né? Pra mim, pelo menos. Não tem essa voz limpa dele? É. Não é tão limpa, né? Peraí. Vou dar uma pausa aqui. Não é uma voz tão limpa, na real. Tem um certo drive ali. Só que mantém um pouco da agressividade, só que um pouco mais melancólica. E numa região que eu acho que é mais... Já tá um pouquinho no alto pra ele, aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui. Mas... É uma região um pouco mais brilhante também, né? Eu gostei, eu gostei. Volta. Era o R.A.? Não percebi. Olha só, velho. É só o médio dele, né? Acho que já passou um pouco do médio, hein? Então todos vocês vão pagar Não adianta mais se esconder Em qualquer lugar eu vou te encontrar Eu quero ver quem vai me enfrentar Meu lado bom já vai me dominar Aí já não, mas eu acho que o outro é É só um pouco do que eu tô vendo Eu sei centenas de anos na escuridão E hoje liberto o trato da destruição Eu quero ver quem vai me enfrentar É só um bom Meu lado bom já vai me dominar Olha aí, eu vi aí Passei centenas de anos na escuridão E hoje liberto o trato da destruição Me destruindo aqui mais Nós mantém eficaz Basta do que sou capaz Me esforçando mais que hoje mais Fica enfrentando o perigo Do lado negro virou meu abrigo Vamos escapar porque eu sem consigo Aniquilando todos os inimigos Eu sei que eu vou me perder Quanto tempo mais vou viver Eu não sei mais seguir na palavra Eu ativendo a moto inquebrável Pela adrenalina, dando irreparável Eu quero ver quem vai me enfrentar Meu lado bom já vai me dominar Se grave dando um ponto Passei centenas de anos na escuridão Empurrando a voz pra cima é legal Quem diria Pra ver o Sidney fazer O Sidney não O TK faz uma música dessa Pois é Acabou? Acabou Cara, é legal Antes de começar a análise Eu quero lembrar vocês Que saiu um vídeo ontem Aqui no canal 4 séries pra vocês maratonarem Essa semana Vai lá, dá essa força Nesse vídeo também Ele tá muito legal Se ainda não assistiu Tá aqui no cardzinho Já deixa aberto lá E vai assistir quando acabar esse aqui Cara, curti a mix Curti a master Ficou muito legal Esse grave da voz dele no fundo Sim A segunda voz Não sei se todo mundo percebeu Mas tem uma linha Muito mais grave ali, né E você tem toda essa brincadeira Que ficou muito interessante Você tem esse canto dele Que tá limpo, né Sim De certa forma É, limpo que o dia Não é aquele negócio Que a gente tá acostumado Do TK, né Gritando Mais emocional Bacana pra caramba É legal Porque Essa questão da versatilidade Que a gente vem comentando Tanto dele Quanto do taqueiro Que muita gente Não tem esse Drive no grave Que eles têm Esse Basicamente um gutural mesmo Que eles agora Além desse gutural Anexaram umas outras Vertentes Que eles podem trazer Então, por exemplo Com aquele tipo de canto Você nunca ia poder ver Uma música sentimental Dessa Que começa com Um violãozinho Uma guitarra ou violão? Ah, não sei Eu não percebi Mas acho que é um violão Elétrico Sim Você começa com esse violãozinho Um violão de aço E todo esse ar Mais emocional Mais melancólico Você não ia poder ver isso Com um gutural Ou com um drive Ou poderia Mas ia ficar bem do metal Bem... É, então E aqui a gente conseguiu ver E a gente vê em alguns momentos Ele usando deste... Tem um cara Que chama... A banda se chama Igor Com vários R's Não conheço Que é... Eles têm O violão com scream Não lembro Fica feio pra caralho Você vê que em alguns momentos Ele consegue usar esse drive Esse gutural Pra mudar um pouco E dar uma emoção Um pouco mais diferente Pra música Um crescimento às vezes É verdade Então... É uma coisa que traz Muito mais versatilidade mesmo E possibilidades pra música Ainda bem que ele Migrou pra isso de forma boa Sim, foi legal Pra que você vê uma técnica legal Porque quando você lê o título Você pensa que vai ser um negócio Pô agressivo, né? Sim Aquilo que a gente já tá acostumado Do PK Exato Tem alguém tentando roubar um carro Na rua Espero que não esteja saindo barulho aqui Você vê a letra também Bem escrita Eu acho muito legal Como eles conseguem Fazer letras Como pode dizer Genéricas Entre aspas Não no sentido Perjorativo Mas no sentido De pegar Uma emoção De vários personagens E colocar na mesma É bacana É bacana É isso Fez todo sentido aqui na música O beat também tá bem legal Do Sidney, né? Sim, sempre O Sidney faz um belo trabalho De composição É bacana As composições dele E você nota também A evolução do trabalho do cara Sim E hoje ainda vai ter o do Sidney Que todo mundo pede pra mim Trazer do canal dele Vai sair hoje Logo, logo Então antes de assistir Já clica no cardzinho Vai ver o nosso vídeo De séries Que tá realmente muito legal Não esquece de seguir a gente No site lá Exato Muito louquinho De stream Que cara Assim que possível A gente vai fazer stream Fazendo análise Ao vivo pra vocês Trazendo gameplay Quem sabe até compondo Produzindo ao vivo Pra vocês darem uma olhada Vai ser legal pra caramba Esse ano promete Vamos ver se a gente consegue Pôr em prática Essa parada Bom, então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha Se inscreva no canal Siga o Renato no Instagram Siga o Intervalo do Café Siga o Rodolfo Fica na sua editor Fazendo um belo do trabalho Um beijo Um abraço Falou Tchau 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 Tchau